A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Foi divulgado na tarde desta quarta-feira, 5 de julho, o balanço das operações das Polícias Civis da região nesses seis primeiros meses do ano. Conforme dados divulgados pela Polícia Civil, foram 86 pessoas presas, cerca de 28 prisões por roubo, 27 por tráfico de drogas, 5 por homicídio e estupro, 4 por abjato e 10 capturas de foragidos do sistema prisional. Conforme os dados, 3 homicídios e 2 latrocínios foram registrados na região, com destaque para Tapes e Sentinel do Sul, com 5 homicídios em cada município. A Polícia Civil segue trabalhando para apurar os crimes ocorridos na região. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, foram remetidos mais de 2.400 procedimentos ao Poder Judiciário, entre inquéritos policiais, termos circunstanciados e procedimentos de adolescentes e infratores.